O Agora na Cozinha de hoje é com Loiva Kronbauer, de Santa Clara do Sul. Ela nos ensina a fazer um bolo que aprendeu com sua mãe. Assista e faça em casa! Eu vou fazer um bolo que a mãe sempre fazia dos kervis de Santa Clara. Só que daí eu vou pôr um granulado pra enfeitar. Eu uso três ovos, separo a clara das gemas. Primeiro eu bato a clara com uma xícara de açúcar. Depois vai a gema com uma xícara de açúcar. Aí aqui dentro eu já boto o leite, já boto a farinha. No fim, vai a clara dentro das gemas. Eu bato isso junto, mas a mão. Boto a farinha, aí tu tem que observar. Ela não pode ser muito dura, nem muito mole, né? Até o fome. Agora eu boto um molocom. Eu boto a raspinha de limão. Botei uma chocolatada junto pra ele. Dei um gostinho pra só comer como bolo. Minha mãe fazia pra toque. Eu boto 250 graus. Daí eu observo. O meu fogão, às vezes, eu tenho que virar ele, né? E depois, se ele criou uma pelezinha, eu boto um pouquinho de leite condensado. Eu lembro muitas coisas boas da mãe. A mãe era muito de fazer coloseimas. Minhas irmãs sempre dizem que eu puxei pra minha mãe. Tanto de fazer bolos, doces, essas coisas. E adoro fazer comidas também. Então, isso a gente sempre lembra da mãe, né? Espero que todos gostem e façam a receita. Vale a pena, porque é um bolo muito barato. Bom, bonito e barato.